A Sérvia, o índio de simpatia, beijo, 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 saudades suas, minha linda, muitas saudades suas, mas enfim, os nossos telespectadores, sim, é verdade, a Sérvia, a nossa telespectadora tem que ficar aqui, então não esqueça, próxima semana, se tudo correr bem, claro, tem que ficar aqui conosco, tá bem? A Sérvia, a Sérvia, até a professore de azeite no mesmo dia, tem a Simone, a Simone de Namor, a Cuchuzinha, tem a Paquimaciconella, a Tessianurbino, muita gente, é realmente muita gente, daqui a mais um pouco vamos conversar com o sutiã da Escola Culinária Ásia, vou ficar aqui a fazer os últimos detalhes da nossa mesa para receber as nossas convidadas super, super, mega sociais. Bom, eu tenho um beijinho teu. Ontem, então, eu falei que agora é o Mila, Mila, Lula, Lula, Lula. Ela mandou um beijinho para ti. A linha saiu, não sei se ela conseguiu falar com a poção, mas depois ela mandou uma mensagem que era para mandar um beijinho especial para ti. Pense que não sabe de ser o teu mês. Ao mês de outubro. Obrigado, Mila. 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 Beijinhos para ti, obrigado pelo carinho, está bom? Temos alguém em linha. Bom dia. Olá, pai. Bem disposta? Muito bem disposta. É a Dula. Sim, sim. A Dula está... Dulência. Como? Dulência. Dulência? Dulência. Sim, sim. Ok, Dulência. O que significa Dulência? Sim, sabe que a mãe não me fez. Não sabe? Não, não. Eu vou tentar procurar aqui o significado do teu nome. Ok, ok. Então, Dulência. 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 Viva a paz, não é? Viva a paz. Viva a paz. Podemos contar contigo no domingo a partir das 14 horas no Big Brother? Sempre. Sempre. Ok. E o fim de semana foi bom? Traz o avanço. Traz o avanço. Não tem de tempo que eu faço. Ok, que bom. Quero aproveitar o momento então para deixar ficar uma mensagem. Um beijinho. Tem, tem uma garantia. Um beijo aí. Do dia que continuam. Nascer aqui com esse programa tão patifante e do dia que se aparente. Tem, tem um beijo aqui com ele. Ok. É tudo? É tudo, é tudo. Um bar para mim. Obrigada. Outro bar para ti, minha querida. Não sei. Beijo. Beijo. Obrigada. Ok. Muito obrigada. Beijo grande, Dulência. Fica bem. Tchau. Tchau.